Ah, posso? Agora vem, uma bebida. Vai do que, meu amigo? Uma cervejinha? Cerveja é coisa de mim, mato. Bebida pra macho. Whisky. Sem água, sem gelo, sem nada. Duplo. Atenção todos aí! Meu nome é Klim, o matador. Eu sou o mais temível, o mais rápido pistoleiro do rosto. Alguém quer experimentar? Leite maltado, por favor. Agora me traz um canudinho. Por favor. Traz outro leite maltado e um cinzeiro. E aí? E aí? Onde é? Onde é? Fui. Stay here. Stay here. Stay here. Ta. Oh, oh oh. Stay here. The only thing here. Oh, the only thing here. Agora me dá o leite martado pra eu tomar em casa. Obrigado. Peraí, peraí, peraí. Mas e os uísques isso aqui? Os uísques? Cobra dele. Ele que bebeu?